E aí galera, como é que tá? Tudo bem? Não falo português. Eu não falo português. Como estão hoje? Vocês são fantásticos. É um enorme privilégio de estar aqui hoje com vocês. Quero crer que Deus falará ao seu coração hoje. Não sei por que você está aqui hoje. Mas uma coisa eu sei sobre Jesus Cristo. Ele te ama. Ele se importa com a sua alma. Ele conhece cada uma das suas necessidades. Ele sabe quando você falha. Ele sabe todos os seus pontos bons. Jesus Cristo te ama nessa manhã. E eu estou empolgado por estar aqui. Quero agradecer ao pastor Wagner. E toda a equipe por ter me recebido aqui hoje. Obrigado por me confiar no seu púlpito. Temos um amigo comum. Mas só nos conhecemos essa manhã mesmo. E já parece que eu o conheço há anos. Muito obrigado por me receber. Quantos aqui amam a Jesus Cristo? Acene a mão se você ama a Jesus. Opa, isso é bom. Meu nome é Daniel. Estou casado há 19 anos. A garota mais linda em todo o planeta. Temos três filhos fantásticos. Não sei se vocês têm uma foto que dá para projetar da família ou não. Quero lhe apresentar a minha família. Todo mundo diz, oh. Minha linda esposa, Claire. É a alegria da minha vida. A garotinha do lado dela. É a minha filha de 10 anos, a Laura. É uma criança muito, muito aventureira. Ela vai precisar de muita oração. O meu filho Joel. Com sete anos de idade. Nós dois pulamos de paraquedas a 30 mil metros de altura. Desculpe, 3 mil metros. Eu amo esse filho, ele é meu campeão. E a minha filha mais velha, Esther. Ela tem 14 anos. Eu tenho adolescentes. Mas eu sou muito jovem, né? Para ter adolescentes. Vocês não acham? Vocês podem dizer amém para isso? Eu sou um homem abençoado. Deus tem sido muito, muito bom para mim. Eu vou orar. E vamos entrar na palavra de Deus. Está pronto para receber a palavra de Deus nesta manhã? Jesus. Te damos graças por sua graça. Tu és lindo, Jesus. E, ó Senhor, eu peço hoje. Que me ajudes a transmitir a sua palavra. Eu sempre peço isso em particular. Mas gosto também de pedir em público. Eu preciso de ti, ó Jesus. Eu peço que ajude a cada um de nós neste auditório. A receber algo da sua palavra. Para que possamos mudar a nossa vida. Mudar a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, eu quero lhes falar sobre a vontade dele, de Deus. E a nossa vontade. A vontade de Deus. E a nossa vontade. Você compreende que nesta manhã, Deus tem uma vontade para a sua vida? Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um projeto específico para a sua vida. Mas, assim como Deus tem uma vontade, nós também temos a nossa vontade própria. E, se você pensar a respeito, a vontade de Deus é muito poderosa em nossa vida. E, se você pensar a respeito da criação, Deus criou todo esse planeta. Tudo aquilo que vemos. E, inclusive, aquilo que não enxergamos. Deus criou tudo. Mas, foi apenas uma coisa que Ele criou. Que tem a habilidade de escolher. A habilidade do livre-arbítrio. Em toda a criação de Deus. A única criatura que tem. Essa habilidade do livre-arbítrio. São os seres humanos. Isso é muito louco. Isso é muito, muito louco. Deus nos deu essa habilidade. De tomar decisões. E você vê esse livre-arbítrio. Sendo praticado a partir do momento que nasce o neném. Quantos pais eu tenho aqui hoje comigo? Tem muitos pais aqui. Vocês vão entender o que eu vou lhes contar agora. Minha filha mais velha. Hoje tem 14 anos. Mas, com dois anos e meio, três anos. Eu e a minha esposa estávamos de férias. E ela, nossa primeira filha. Estou falando do livre-arbítrio, ok? Por alguma estranha razão, minha filha, ela pôs a mão numa porta, abria a maçaneta, abria a porta e aí batia a porta. Abria de novo e batia a porta. Abria de novo e batia a porta. Agora, depois de um tempinho, como os seus pais, nossa, lógico, a amamos, mas acaba ficando frustrada como pais. Isso não acontece, não, vocês pais? Então, eu disse para minha filha, Esther, se você fizer isso de novo, eu vou lhe dar um tapa. Você entendeu? E ela tinha uns três anos. Aí, ela olhou para mim, para minha esposa, voltou a olhar para a porta, olhou para nós, olhou de volta para a porta, pegou a maçaneta, bateu a porta, aí foi para nós e estendeu a mão para apanhar. Isso ilustra o livre-arbítrio. E acontece desde o nascimento do neném. Deus nos projetou para termos essa habilidade de escolha. É um dom fantástico que Deus nos deu. Mas o desafio para nós é que, enquanto Deus tem a sua vontade para nós, um propósito para nossa vida, O desafio é, depois da minha vontade, não se alinha com a vontade de Deus. A minha vontade não se assemelha à vontade de Deus. Alguém compreende isso? Já percebeu isso? Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, Como nós podemos ter a minha ou a sua vontade, Tornar-se a vontade de Deus. Amém? Porque eu creio que em nossas vidas, Quando estamos no centro da vontade de Deus, É que nós temos a maior liberdade. Porque quando você está na vontade de Deus, É que você está vivendo da forma que Ele lhe projetou. É a forma que Deus te criou. E viver na vontade de Deus, É uma coisa maravilhosa. Mas você percebe essa mesma luta com a vontade própria, Acontecendo na vida de Cristo. Jesus teve dificuldade com a vontade de Deus. Ele lutou contra a vontade de Deus, Com a vontade de Deus. Há uma passagem nas Escrituras, Capítulo 22 de Lucas, Versículos 39, A 44. Meu amigo David vai ler aqui. Lucas 22, Versículos 39 a 44. Jesus saiu e foi, como de costume, Ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com Ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse, Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, Porém, não seja feito o que eu quero, Mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Eu não sei como você lê a Bíblia, Mas quando você lê essa passagem, Você consegue enxergar a luta que Jesus tinha. A Bíblia diz o seguinte, Jesus estava prestes a entregar a sua vida na cruz. Prestes a morrer para a nossa salvação. Mas nesse momento ele estava no jardim, Orando a Deus, o seu Pai. E ele diz as seguintes palavras, Senhor, não a minha vontade, Mas seja feita a tua vontade. Quando você lê a Bíblia, Você começa a compreender nesse contexto, Que Jesus estava com uma luta interna. Ele lutava com a vontade de Deus. Porque ele sabia que iria para a cruz. Sabia que seria humilhado ali. Que teria que morrer naquela cruz. Que ele estaria separado de Deus. E ele estava nessa luta. Mas o que eu amo a respeito de Jesus, É que ele faz essa oração. E diz, Deus, eu não quero fazer isso. E aqui eu vou fazer uma paráfrase desse texto. Deus, não tem uma outra maneira de eu redimir a humanidade? É isso que ele queria. Deus, existe qualquer outra forma? Porque se houver outra forma, Eu faço assim. Mas então Jesus disse, Mas Deus, não seja a minha vontade, Mas seja feita a tua vontade. Como crente em Cristo, Como pastor, Eu quero viver na vontade de Deus. Eu não quero viver realizando a minha própria vontade. Mas eu vou ser honesto contigo nessa manhã. É um desafio para mim às vezes. Porque eu quero fazer as coisas a meu modo. E eu sei que você também sabe o que é isso. Tem coisas que queremos fazer que não são da vontade de Deus. Mas nessa manhã eu quero nos ajudar. A alinhar as nossas vidas. Com a vontade de Deus. E quando eu penso na vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, Versículo 2, Diz, Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, quando você pensar a respeito da vontade de Deus nessa manhã, A vontade de Deus para as nossas vidas. É sempre boa. É sempre perfeita. E agradável. A Bíblia nos diz isso. Diz, peraí, não se conforme com esse mundo. Mas seja transformado. Pela renovação da sua mente. Então, a forma de nossas vidas serem transformadas. Pense um pouquinho sobre isso. A forma das nossas vidas serem transformadas. É através da renovação da mente. A forma de eu mudar a minha vida. É permitindo que a palavra de Deus molde os meus pensamentos. Porque quando eu compreendo a vontade dEle para a minha vida. Isso significa que eu tenho que mudar. Amém? Quando a vontade de Deus. Ou melhor, para que a vontade de Deus trabalhe em nossas vidas. Significa que nós precisamos mudar. Deus não vai mudar. Nós é que temos que mudar. Mas a vontade de Deus. É perfeita. Agradável. E boa para as nossas vidas. Então, eu quero lhes dar três coisas nessa manhã. Que podem ajudar a alinhar a nossa vontade. Sujeitando-a à vontade de Deus. Três coisas nessa manhã. A primeira. Para que a nossa vontade esteja alinhada com a de Deus. Precisamos render a nossa vontade a Ele. Precisamos abrir mão da nossa vontade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Até o versículo 11. Versículo 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus. Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário. Ele abriu mão de tudo o que era seu. E tomou a natureza de servo. Tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde. E obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Por isso. Deus deu a Jesus a mais alta honra. E pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos. Caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, o Pai. Esse texto é lindo, né? É um desafio. Mas é também muito lindo. A Bíblia diz aqui que a sua atitude, a minha atitude, deve ser a mesma de Cristo Jesus. E depois ela segue em frente para nos dizer qual foi a atitude de Jesus. Veja, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Sou um discípulo de Jesus. Então, se um discípulo está seguindo alguém, Isto significa que o discípulo tem que se transformar igual àquela pessoa. É meio que esse é o nosso alvo aqui na terra. É nos tornar mais e mais semelhantes a Jesus. Então, como seguidor de Cristo, quando eu leio passagens da Bíblia como essa, Se eu quero viver sob a vontade de Deus, Eu começo a perceber como Jesus pensava. A Bíblia diz nessa passagem Que ele não considerou ser igual a Deus Algo em que ele teria que agarrar, se agarrar. Mas ele se humilhou Ele se tornou obediente até a morte Uma morte terrível na cruz E então, essa passagem nos diz o seguinte Que Jesus se rendeu Que Ele abriu mão Que Ele se sujeitou E nessa manhã eu quero lhe estimular Ao fato de que para viver na vontade de Deus É necessário que eu e você Rendamos a nossa vontade Tem certas coisas das quais eu preciso abrir mão Mas o que eu amo a respeito de Jesus É que Deus não é um estraga-prazeres Ele não quer tornar a nossa vida miserável Ele quer tomar coisas de nós Para poder nos dar outras coisas E nessa passagem que lemos Os primeiros versículos dessa passagem Relatam as coisas das quais Jesus abriu mão Ele rendeu essas coisas Mas os versículos seguintes Mostram aquilo que Deus deu a Jesus A Bíblia diz Que Deus deu a Jesus O nome que é acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Todo joelho se dobre E cada língua confesse Que Ele é Senhor Então você percebe como flui Esse texto bíblico Jesus se rende E a Bíblia diz Portanto Deus lhe deu E é assim que funciona para nós Quando rendemos a nossa vontade O que acontece É que existe uma troca divina Uma troca divina ocorre Posso lhe contar algo da minha vida? Quanto mais eu entrego a minha vontade E olha, para ser bem honesto contigo Vocês me permitem ser honestos nessa manhã? Tudo que eu dei a Jesus Foi um monte de lixo Você talvez me enxergue aqui Oh, um pastor Mas acredite, pode crer Eu não sou perfeito não Amém? Então quando eu pego e penso na minha vontade Tudo que eu entreguei para Ele São as próprias coisas que não fariam bem para mim Mas o que Deus faz À medida que eu rendo a Ele Ele faz uma troca divina na minha vida Então eu abri mão da minha insegurança Abri mão do meu temor Abri mão das minhas dúvidas E à medida que eu abri mão dessas coisas Deus me deu a sua esperança Ele me dá sua paz Ele me dá vida Ele me dá um propósito Então quanto mais você rende a sua vontade a Ele Ocorre essa linda troca Mas o desafio é o seguinte É difícil a gente abrir mão, né? Largar a nossa vontade É um desafio É difícil Mas acontece algo poderoso aqui À medida que vivemos assim Deus faz umas coisas fantásticas em nossa vida Coisas lindas, surpreendentes Eu quero viver como filho de Deus Como pastor Que rende a minha vida a Deus E se você pensar sobre isso Eu não entrego a minha vida a Deus todos os dias Eu me tornei um cristão Com 17 anos Eu dei a minha vida a Jesus Lá na cidade de Sydney Na Austrália Na igreja Hillsong Tinha ali umas 1500 pessoas naquela época Eu desci três lances de escada Parei ali na frente do altar E entreguei o meu coração a Jesus E sabe, eu não faço isso necessariamente todos os dias da minha vida Mas o que eu faço É precisar render Amém? Render não acontece uma única vez Render é um processo contínuo, diário Eu rendo a minha atitude Algumas das dores, das feridas que eu talvez tenha Eu preciso abrir mão dessas coisas diariamente Mas à medida que vivemos assim A vontade de Deus Vai se tornando cada vez mais clara em nossa vida E existe essa troca linda, divina Mas se não houver esse rendimento Então aí não pode ocorrer essa troca divina Sem nós nos rendermos Não existe essa troca Então o que eu quero é lhe desafiar nessa manhã Eu quero lhe encorajar nessa manhã A render a sua vontade Em novos níveis de sujeição Níveis mais profundos no seu coração Talvez nesse momento Deus esteja falando na sua vida Coisas que você sabe enquanto você me ouve Senhor, eu preciso mudar isso em minha vida Permita que Deus faça isso nessa manhã Amém? Meu segundo ponto Precisamos depositar a nossa confiança na sua vontade Então para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus Precisamos render a nossa vontade Mas precisamos também confiar na vontade dele A Bíblia diz o seguinte Provérbios 3, versículo 5 Confia no Senhor Com todo o seu coração E não se apoie Na sua própria inteligência Mas em tudo que fizer Reconheça a Deus E Ele irá Dirigir o seu caminho Eu amo esse versículo Isso diz Confie Confie No Senhor Com todo o seu coração A Bíblia é muito simples Às vezes somos nós que queremos complicar as coisas Confie no Senhor de todo o coração Não um pedaço Não uma porcentagem Não uma porcentagem lá Você pode ler a palavra aqui Todo o coração Tanto faz Você lê isso no grego No hebraico original Não importa o idioma que estiver Tudo significa Tudo Todo o coração Amém? Então confie no Senhor de todo o coração Mas e o desafio Desafio é difícil, né gente? Melhor, a confiança é difícil, né gente? Deixa eu falar um pouco sobre isso Vocês ainda estão aí? Estão acordados? Estão me seguindo? Tudo bem? É um desafio nós confiarmos Porque às vezes Quando nós confiamos Dá aquela impressão Que tem algo meio fora do nosso controle E pode ser difícil Nós confiarmos na vontade de Deus Porque quando eu digo Confiar na vontade de Deus É que você precisa Confiar na palavra de Deus Porque a vontade de Deus Ela é sempre realizada Através da palavra de Deus A vontade de Deus para a sua vida Sempre virá Expressa na palavra de Deus Então para confiar na vontade de Deus Significa que precisamos confiar Na palavra de Deus Precisamos crer que Deus É Quem Ele diz ser Mas é difícil para nós Porque somos humanos Temos aquelas pressões da vida Talvez você tenha que pagar Um empréstimo Talvez você tenha filhos Que dão problemas Um negócio Que dá dor de cabeça Todas essas responsabilidades Acumulam E muitas vezes O que nós pensamos em fazer É confiar nos nossos próprios pensamentos Antes de dar A confiança A palavra de Deus A vontade de Deus Mas como crente em Jesus Cristo Eu não quero viver assim Eu quero viver como uma pessoa Que confia na vontade de Deus Que confia na palavra de Deus Mas para confiar Isso significa que eu tenho Que fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Eu vou lhes dar um exemplo vivo Ok Eu vou fazer uma coisa aqui Que vai ilustrar bastante Essa confiança O David é bom O intérprete aqui Ele está conseguindo interpretar bem As minhas palavras Amém Eu preciso de seis caras Mas caras fortes Se você não for forte Não venha Meia dúzia de caras Você parece forte Pode vir Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Vem cá Ele está aqui O cara que me trouxe hoje cedo Não, não, não Fica por aqui Aqui na frente Embaixo Mais três Isso Chega aí Chega aí Eu vou lhes dar Eu vou lhes dar Uma ilustração viva De confiança Faltam dois, gente Cadê? Dois caras fortes Luiz Vamos, vamos Venha, venha, venha Ok Gente, olha aqui Amigo I want you to do this Entrelacem as mãos Bombeiro Ajuda aí Eu vou lhe E ele vai Cair aí Em cima de vocês É isso aí Vocês estão meio longe A linha aqui Com o covão O negócio é o seguinte Quando confiamos Na vontade de Deus Parece que Às vezes as coisas Estão fora de controle Antes de eu fazer isso Olhem para mim Alguns de nós Aqui hoje Nós temos uma expressão Lá na Austrália Que quer dizer Que eu sou maníaco Por controle Tem uma expressão aqui Assim Às vezes a gente Não quer abrir mão De nada Quer controlar tudo Mas para que a sua vontade Se assemelhe À vontade de Deus Significa que você Tem que abrir mão Desse controle Porque a verdade é Que aquilo que Deus Nos chama para viver É uma vida de fé Mas que significa Que você não vai ser capaz De resolver todas as coisas Em Provérbios capítulo 3 A Bíblia diz o seguinte Estou me empolgando agora Hein pastor A Bíblia diz Confia no Senhor Com todo o seu coração E não se apoie No seu próprio entendimento Na sua inteligência Pense nisso A forma que você se apoia É onde você vai cair Não é? Então daqui a pouco Eu vou ficar aqui E se eu me apoiar O suficiente para trás Eu vou cair Nos braços deles Pense sobre isso A forma que você A forma que você Apoia o seu pensamento É onde você cai Se você apoiar O seu pensamento Na dúvida Espiritualmente Você vai cair em dúvida Se você apoiar No medo Espiritualmente Você vai cair no medo Então a Bíblia diz Não se apoie Nos seus próprios pensamentos Por que a Bíblia diz isso? Porque o seu entendimento O seu raciocínio E o meu É muito limitado Mas Deus é poderoso Ele sabe todas as coisas E Ele nos conhece E Ele quer que nós Confiemos nele Porque Ele é fiel E Deus nunca irá falhar Se vocês me conhecem bem Eu acabo falhando Algum dia pisando na bola contigo Mas Deus é perfeito E Ele nunca falha Então confiança É o seguinte Eu vou literalmente Me jogar aqui De costas Eu aposto que nós Nunca nos conhecemos antes Foi o Luís Só Ele que me trouxe Hoje em dia Então eu não conheço Esses caras Isso é confiança Posso pagar alguma coisa Para vocês não abrirem mão? Estão prontos? Confiança é abrir mão do controle Porque realmente Não temos controle Oh, Jesus me ajude Senhor, ajude eles Tudo bem? Vamos lá Uau Obrigado Depois eu acerto a cota de vocês Então nós precisamos Nos render a vontade de Deus E às vezes eu penso Quão pouco é a nossa máxima confiança em Deus Porque a gente vive num mundo natural Vou lhes contar uma história Quando minha filha Esther nasceu Ela tinha apenas Uns 20 quilos Não, 5 quilos Ela tinha 5 quilos Era uma menina grande E do início até o fim da gravidez Durou 34 horas O início ao fim do trabalho de Parkinson Foi muito demorado E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu a vi A emoção que eu senti foi algo assim indescritível Mas 3 horas depois Minha esposa foi tomar banho E eu estou lá segurando a Esther Eu era um pai com 3 horas de experiência E eu estou lá segurando ela E olhando para ela E eu senti todas aquelas emoções novas dentro de mim Mas aí Deus começou a falar ao meu coração Eu não sei se você sabe disso Mas Deus pode falar contigo E eu estou lá naquele hospital E Deus começa a falar ao meu coração Diz Daniel Você ama essa menina? E eu respondi falando alto Deus, eu amo essa criança Não consigo nem descrever o quanto eu amo Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu amo a Esther E aí Deus me perguntou Você vai prover as necessidades dela? E eu respondi em voz alta Senhor, eu farei tudo ao meu alcance Para preparar a minha filha Para ter uma vida significativa Ela nunca mendigará pão Se precisar, eu me faço mendigo antes dela E então Deus falou novamente ao meu coração Terceira vez Eu disse Você vai prover as necessidades dela? Ou melhor, você vai proteger a sua filha? E eu disse em voz alta Senhor, eu farei tudo no meu alcance Para protegê-la Com a minha vida E um dia Seja lá quem for o cara Que vier para levar minha filha embora Eu vou matá-lo em nome de Jesus Eu vou protegê-la E então Jesus Ou melhor, até ele falou ao meu coração E eu nunca me esqueci disso, gente Daniel Tudo o que você me disse A respeito de amor, provisão e proteção Você compreende Que eu sou o seu pai E tudo o que você declarou Sobre amor, provisão e proteção Eu farei Por você E ainda além daquilo que você é capaz de imaginar E eu estava ali no hospital naquele dia E comecei a chorar Não por estar triste Mas porque eu tive a percepção De como um pai Eu era frágil Eu iria errar Eu nem sempre acertaria Mas eu amo os meus filhos Eu os protegerei com a minha vida Eu fornecerei o que eles precisarem E aí quando eu percebo que Deus é pai Que ele é santo Que ele é perfeito Que ele nunca falha Que ele nunca erra Quando eu me dou conta disso Eu posso confiar toda a minha vida a ele Porque eu quero que a minha vontade Esteja alinhada com a vontade dele Em nome de Jesus Meu terceiro ponto Precisamos render a nossa vontade Precisamos confiar na vontade dele E o terceiro ponto é Precisamos aceitar Que a nossa vontade É muito fraca A nossa vontade É muito fraca Segundo Coríntios capítulo 12 Eu vou apenas parafrasear essa passagem O apóstolo Paulo Está dizendo Na verdade Deus estava dizendo a Paulo A minha graça É suficiente para você Porque quando você está fraco O meu poder é perfeito Todo mundo conhece esse versículo Paulo disse Eu vou gloriar na minha fraqueza Ele estava com orgulho Se gabando das suas fraquezas Porque ele compreendeu uma verdade Ele percebeu que quando ele estava fraco Então é que ele era forte Porque Deus é capaz de fazer aquilo que Deus quer fazer Mas por muitos anos eu não compreendi essa passagem A Bíblia diz Na sua fraqueza É que o meu poder É tornado perfeito Então na minha fraqueza É quando o poder de Deus Tem o seu propósito manifesto na minha vida Eu moro na Austrália Na costa do Golfo Temos praias lindas ali É um dos maiores pontos turísticos na Austrália E nas praias Assim como vocês devem saber Existem correntes Que puxam quem está na praia para o mar Correntes muito fortes Nós chamamos de rips lá E as praias podem ser perigosas E um dia enquanto eu pensava nessa passagem Eu nunca tinha entendido antes Como é que é isso Deus? Quando eu sou fraco, tu és forte Não faz sentido Mas um dia eu estava ali na praia E novamente Deus começou a falar ao meu coração E ele me desenhou o seguinte quadro Se um camarada for preso Ou puxado por essa corrente E está passando perigo Mas ele for forte Ele for um jovem de 25 anos Ele estiver em forma Ele consegue nadar muito bem E eu o vejo ali na água A força dele Não dá um propósito para a minha força Mas se ao invés daquele jovem Estiver uma senhorinha com seus 95 anos Frágil, sendo arrastada pelaquela corrente E ela estiver em perigo Fraca Sem saber nadar Ela não tem habilidade na água De repente eu estou parado ali E eu vejo aquela senhora ali na água Agora a minha força O meu poder Tem um propósito Porque a fraqueza dela Agora requer que eu use a minha força Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte Paulo está nos dizendo Então eu vou me gabar da minha fraqueza Porque ele entende algo poderoso Que quando eu sou fraco Isso agora libera o propósito de Deus Do poder dele na minha vida Mas Se eu sempre for forte Eu dou conta Ah pastor Não diz não Eu vou fazer Eu sei o que fazer na minha vida Deus não me fala nada Eu vou viver do meu jeito O que acontece É que a gente impede O poder de Deus Porém quando eu e você Honestamente Damos conta Que somos fracos demais Deus Eu não dou conta Sem a sua graça O que acontece O que acontece É que o seu poder A sua força Agora tem um propósito na minha vida Mas se eu sempre der uma de forte Eu impeço o poder de Deus na minha vida Olhem para mim um pouco Estou quase terminando Vocês estão olhando para alguém Que é muito fraco Eu não tenho tudo resolvido Mas eu já percebi Aquilo que Paulo o apóstolo percebeu Eu preciso reconhecer As minhas fraquezas Eu preciso reconhecer Que minha vontade é muito débil Porque a partir disso É que a graça E o poder de Deus Podem agir na minha vida Eu não posso ser um bom marido Na minha força própria Não posso ser um bom pai Na minha força própria Não posso ser um bom ministro do Evangelho Na minha própria força Eu preciso da sabedoria de Deus Preciso reconhecer as minhas fraquezas Porque aí de repente Deus age Agora eu posso descansar Agora eu posso descansar em ti, Daniel E permitir que o meu poder E a minha graça Atuem na sua vida Vou fechar com uma última ilustração E vou orar por vocês Quando eu penso a respeito de Jesus Cristo Sou profundamente grato por ele Porque talvez vocês estão ali Aí olhando para mim E pensando Esse cara está com tudo Mas quero lhes dizer uma coisa Antes de eu entregar minha vida a Cristo Eu cresci numa família grande Meus pais ainda estão casados 44 anos depois E eu sou de uma família boa Não perfeita, mas boa Porém com sete anos de vida Eu fui abusado sexualmente por um vizinho Eu nem pensei em compartilhar isso com vocês hoje Mas eu sinto que alguém precisa ouvir isso E eu passei por três anos e meio De coisas que estavam destruindo minha vida Com dez anos Eu estava tomando decisões péssimas Me envolvi com as drogas Fiz muita coisa ruim Passei muitos anos servindo o mundo e o diabo Mas com dezessete anos Mas com dezessete anos Como eu lhes disse agora há pouco Entrei na igreja E rendi a minha vida a Cristo Posso lhes dizer uma coisa? Que daquele dia Até hoje O que Deus fez é absolutamente milagroso Mas não tem sido Devido a minha força Eu preciso Preciso diariamente reconhecer Que a minha vontade É muito fraca E é nesses momentos da nossa vida Quando reconhecemos essa verdade Que percebemos Que somos honestos E dizemos Deus eu não consigo fazer isso Eu preciso da sua graça Senhor Preciso da sua graça Então Deus se manifesta a nós De uma forma poderosa Começa a mudar nossa vida E ao longo de todos esses anos Eu tenho hoje o privilégio De pregar o Evangelho de Jesus Cristo De dizer Que esse grande Deus Que nós servimos para as pessoas Que é o Deus Que é o Deus De todo o universo Mas é também o Senhor O Deus da sua vida É o Deus que traz paz E propósito para a vida E eu quero viver Na vontade de Deus Todos os dias da minha vida Eu o servirei Amém Eu vou servi-lo até a minha morte Eu vou render a minha vida a Ele Porque Ele me deu tudo Quero orar por vocês Muito obrigado Pastor Por me receber Antes de baixar as cabeças Cara Deus se importa com a sua vida Ele se importa com você E eu só quero dizer uma coisa Tem gente aqui Que pode não crer nisso Você não acredita que Deus te conhece E te ama Olha aqui pra mim Por um instante Ele se importa Profundamente contigo E eu vou orar Pedindo que Deus fale a sua vida Quando você sair Ó Pai Eu lhe agradeço Por sua graça Aliás Por favor Vamos ficar em pé Eu te amo Eu te amo Jesus Sou tão grato Por sua vida E eu pedi Eu intercedi Nessa manhã Lá no meu hotel Mas vou voltar A pedir de novo Aqui Que o Senhor esteja tocando Na vida dessas pessoas Que se revele a essa gente Em níveis cada vez mais profundos E que o Senhor Nesse instante Que cada casamento Que cada lá representado aqui Cada indivíduo Que possam compreender A sua vontade Para a vida delas Que percebam Que a sua vontade É boa, perfeita E agradável E para aqueles de nós Que precisamos Render a nossa vontade Eu peço que o Senhor Nos capacite Nos fortaleça Para isso Para aqueles que precisam Confiar na sua vontade E para aqueles de nós Que precisamos Reconhecer Nossa fraqueza Engolir o nosso orgulho E abrir mão dele Eu peço que o Senhor Nos capacite A fazer isso Jesus Eu peço Nesse instante Que toque Essas pessoas No lugar Que elas se encontram Que elas sintam A sua bondade E a sua presença Que saiam desse salão Nessa manhã Diferentes de como Entraram nessa manhã E eu peço Em nome de Jesus Que eles possam Conhecer a Deus Que não és apenas Um Deus das multidões Mas Senhor Tu ama cada pessoa E eu peço Para esse fim Senhor Que cada um de nós Receba algo pessoal Dente Que possamos Que possamos Enxergar mais claramente Que possamos Conhecer a vontade Do teu coração E Jesus Eu quero lhe declarar Tu és magnífico Tu és glorioso Tu és lindo Tu és poderoso E eu te agradeço Jesus Por tudo que está fazendo Aqui nessa igreja Senhor eu peço Por essa igreja Eu peço Pela liderança Dela Por todos os anos Passados Eu creio Que sejam 89 anos Mas eu creio Que os dias Maiores Dessa igreja Ainda estejam No futuro Não atrás No passado Senhor eu lhe agradeço Pela equipe Pela sua sabedoria E Senhor eu peço Por sua graça Para que repouse Sobre eles A sua graça E sua presença Que esteja Sobre todas As nossas vidas No nome poderoso De Jesus Amém Amém E amém Deus abençoe Vamos orar pelo Daniel Pedindo que Deus abençoe Muito a sua vida Ele vai sair rapidinho Vai almoçar E já No máximo 1h50 Já tem que estar Pronto para o próximo Compromisso dele Que bom que estamos Na casa de Deus Nessa manhã Deus tem Concertos a fazer Na sua vida Eu gosto muito Da ideia Irmãos De que Deus Não faz acepção De pessoas Se ele foi Com o Daniel Ele é com você Ele é comigo Ele é com todos nós Deus não faz Acepção de pessoas Ele é um Deus Que faz os seus Concertos Ele restitui Tudo aquilo Que muitas vezes O maligno Tirou da gente Ele é um grande Deus E maravilhoso Deus E não importa Para qual lugar Que você vá Do mundo Essa é a mensagem De Deus Ouvida aqui Ouvida na Austrália Ouvida na China Ouvida em todas As partes do mundo Nós fazemos parte De uma mesma família A família de Deus Que se espalha Sobre a face da terra Guarde agora A figura do Daniel No teu coração Tá bom Então agora Sempre no coração Do crente Há corredores Muito bonitos E nesse corredor A gente coloca A fotografia De pessoas Que nos abençoam E agora Você tem mais um Cantinho do teu coração Para colocar uma fotografia A fotografia do Daniel Dele e da sua família E diz Ele passou pela minha vida E me abençoou Nós temos pouco tempo Para estarmos juntos Aqui na terra Mas fique tranquilo Nos céus Nós vamos ter muito tempo Para estar juntos Não é? E nós vamos correr Junto com o Daniel Nós vamos andar com ele Nós vamos andar Pelas estrelas do universo Porque tudo isso Vai ser possível Aquele que crê Nós receberemos A mente de Cristo E um corpo de glória E nós viveremos Para sempre com o Senhor Esse é o sentido Da família de Deus O corpo espiritual Que se espalha Sobre toda a face da terra E você meu irmão Faz parte desta família Não importa Onde você estiver Deus estará sempre com você Sempre ele colocará Você no meio De uma família espiritual Para te abençoar Para nutrir o teu coração Quer aqui Quer na Austrália Quer em qualquer outra Parte do mundo Como é bom Somos uma grande família Vamos orar Pedindo que o Daniel Seja abençoado por Deus Em suas ministrações Neste final de semana E que Deus continue usando Para a sua glória Queridos Eu quero lembrar A todos os visitantes Nós temos um presente Para vocês Terminando agora Você vai aqui na sala Na direção desse piano Só que lá na Avenida Boas Novas E nós temos ali Uma lembrança Um presente Um chá Um café E um suco Para tomar com você Ali você vai conhecer Os nossos pastores melhores E você vai poder orar E agradecer a Deus E eu quero concluir hoje Orando a Deus Pela nossa igreja Cinquenta Oitenta e nove anos São passados Deus tem nos abençoado Irmãos No boletim de hoje Com essa cara nova Que é a cara velha De anos atrás Voltou A pedido de vocês Um boletim mais explicativo Você tem um pouco Da nossa história Muito Ainda temos que escrever juntos Mas que bom Que você está aqui E se você ainda Não faz parte Desta família Eu quero desafiar você Além de tudo Que você ouviu A vir fazer parte Desta família Posso garantir a vocês Esta é uma boa igreja Uma igreja muito amada Uma igreja muito transparente Uma igreja muito carinhosa Eu estou aqui Há vinte e três anos E louvo a Deus por isto Há vinte e três anos atrás Éramos poucos Mas Deus tem multiplicado Esta família E rogo a Deus Que ele multiplique ainda mais E que em breves dias Os nossos jovens Estejam ocupando Os nossos lugares E aí nós vamos dar Um passo atrás E dizer Agora é com vocês Essa igreja Ela foi sonhada Para vocês E é isso que nós queremos fazer E eu quero então agora Agradecer Despedi-los em amor E que possamos voltar hoje Às dezoito horas Tá bom? O culto da manhã Com o culto da noite É bem pertinho Mas não se preocupe Ninguém morre Todo mundo vai sobreviver Hoje vai estar aqui Um amigo meu De muitos anos O Ernie Sembert Uma benção ouvi-lo Ele vem falar A respeito da Bíblia Ele que trabalha Na sociedade bíblica Ele vai falar A respeito dos 500 anos Da reforma protestante E ele vai falar A respeito do valor Da palavra de Deus Em toda a reforma Que o mundo experimentou É uma aula É uma aula gigantesca De fé e crescimento Para o mundo Você não pode deixar De estar hoje à noite Na sua igreja Tá bom? Vamos agora orar Querido Deus Por tudo aquilo que vimos E ouvimos nesta manhã Nós te louvamos E te agradecemos Pai amado Pai querido Obrigado pela vida Do Daniel Que veio de tão longe Para compartilhar Conosco A respeito Da tua vontade E aquela vontade Que é nossa Deus Senhor Nós queremos Como igreja Te pedir perdão Caso A nossa vontade Tenha atrapalhado A tua Senhor Quantas vezes Nós Com a nossa humanidade Estamos confundindo Esse alinhamento Entre a tua vontade E a nossa vontade Senhor Deus Como o Senhor Nos ensinou Pela boca de Jesus Na oração Do Pai nosso Que seja sempre feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus Ó Deus Nos despeça agora Com a tua bênção E com a tua paz Porque nós oramos assim Em nome do Senhor Jesus Amém Queridos irmãos Vão em paz Que Deus nos abençoe E nunca se esqueça Em boas novas A gente sempre se encontra Bom moço queridos Vão em paz